Olá, acompanhem a nossa programação acessando o radioetvnq.com.br. Hoje estamos com o nosso manequineco gatinho da sorte e da felicidade. Meus amigos, já dissemos várias vezes e repetimos aqui. O Brasil e o mundo estão polarizados entre o capitalismo e o comunismo. E não é possível ficar permanentemente em cima do muro, porque as forças estão em disputa, em confronto, e levará os países, as pessoas, para um lado ou para o outro. Por isso que o nosso manequineco, também repórter, diz que o Brasil, neste governo e em outros passados, com a mesma linha de pensamento, linha ideológica, de orientação, já optou pelo dragão vermelho. É isto, né? Não vamos discutir o mérito, as preferências e ideologias. Cada um que analise as escolhas e o que pode ser melhor para o país e para quem vive nele. Portanto, né? Cada cabeça é uma sentença. É lógico, né? Por isso que o nosso bonção também diz, rezando por todos nós, que qualquer alinhamento ideológico-político dependerá, logicamente, dos governos, né? E influirá, influirá em sua vida, quer você queira ou não. Então, não adianta ficar alheio a todos esses problemas, né? Dizendo assim, não, não temos nada a ver com isso. Tem tudo, sim, a ver com isso, né? E mesmo numa sociedade debilitada e frágil como a brasileira, esse entendimento vai ser pouco a pouco compreendido, né? Quem viver, verá. Por isso que a nossa tartaruguinha, Camê, também sabe aguardar e pode esperar até 300 anos. Por isso, tem que ter paciência e andar sempre para frente. Bom fim de semana e até a próxima. Bom fim de semana.